Boa noite! Nós estamos hoje aqui direto no auditório do Colégio Patoense para apresentar para todos as mães empreendedoras que irão participar da sexta-feira da Mãe Empreendedora do Colégio Patoense, que acontecerá sábado e domingo próximo na Avenida Getúlio Vargas, no local do espaço onde era a antiga Credinote. E eu gostaria que todos conhecessem agora e aplaudissem de casa as nossas mães empreendedoras do ano de 2022. Vou começar com a primeira mãe, por favor, que vem até quem se apresente, fale seu nome e o seu entendimento. Eu sou Mayra, trabalho em casa vendendo lanches junto com a minha mãe, vendemos salgadinhos, bolos, fazemos comidas para hernias também e qualquer outro prato que quiserem, estamos à disposição da Rua João Pessoa. Boa noite! Eu sou a Paula Carolina, da Doce Mercado, trabalho com confeitaria já há 20 anos, estou nesse mercado da confeitaria e estou há 6 anos participando, fazendo parte dessa feira das mães empreendedoras do Colégio Patoense. Trabalho com toda a parte doce de festas e diariamente eu tenho uns lanches também à disposição. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Kátia Daniele, eu sou arquiteta, também estou em outro ramo que é um ramo afim, que é o ramo da decoração. A gente tem uma loja de decoração. Essa loja é uma loja online, porém, vocês possam conhecer um pouquinho tanto do lado da arquiteta, misturada aí com essa magia da decoração, tudo junto. Vai ter as duas lá? Vai ter as duas, os dois negócios vão estar lá. Então, aguardo vocês para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada! Oi, doutora Diana Nascimento, da Clínica Alfa, a melhor aliada do seu bem-estar. É uma clínica de psicologia. Lá nós trabalhamos com psicologia adulto, adolescente e infantil. Esperamos todos vocês à nossa feira para que possamos mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho. Espero vocês! Boa noite, eu sou Valdeirei. Estou trabalhando, começando agora com Bíblias, na vida de Bíblias, vendo mesmo em casa, né? Espero que agora esteja divulgada lá na feira, que todos gostem, porque eu amo a Bíblia, a Palavra de Deus e por isso estou passando para os outros, querendo vender por isso, para passar a Palavra de Deus. Boa noite, eu sou a Francisca, conhecida como Pucam, que só vou mandar lá ver outras leis com variedades e aguardo você lá na feira. Boa noite, para quem não me conhece, estou a sério, trabalho com coxas e renascenças, cama, mesa, banho, decoração também. E aguardo vocês todos na feira, lá no sábado e domingo. Boa noite, eu sou a Angélica. Estou participando da feira desde a primeira, né, Mariana? E eu trabalho com aromatizante de ambiente, sou da Angel Aromas. E estou aqui, em nome de todas as mães, para agradecer mais uma vez a Mariana pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Nós estamos aqui nos preparando com toda ansiedade para mostrar para vocês o que nós temos de melhor em relação ao atendimento, em relação à qualidade do nosso produto, do nosso serviço. E nós estamos aqui para convidá-las, para estar prestigiando esse grande evento da nossa cidade, demonstrando aquilo que faz de melhor no seu dia a dia, conciliando a questão do empreendedorismo e da maternidade. E eu sempre falo que essa é uma feira de artistas, porque vender, vender é uma arte. E nós estamos aqui. Vender é convencer de que o nosso produto é bom, de que o nosso serviço é bom e de que o nosso preço é melhor ainda. Então, vamos aproveitar, teremos lá muita coisa especial. No estande da Angel Aromas, teremos novidade esse ano. E mais uma vez, queremos agradecer em nome de todas as mães. Só um detalhe, você participou desde a primeira, né? Participo desde a primeira vez. Tem mãe aqui que vai participar pela primeira vez, né? O que você tem que dizer para ela? Ajudou muito em relação ao marketing, à divulgação do meu trabalho. Quando nós começamos, como a Mariana já até falou em uma das nossas reuniões, nós não tínhamos nem a logo. Então, assim, ela foi inspiração para nós e hoje nós nos sentimos inspiração para outras mães. E, desde já, eu quero também lançar um convite para outras mães empreendedoras do Colégio Bapaense para se juntar a nós, nesse grande desafio que só tem a acrescentar ao nosso empreendimento. Eu vou aproveitar que ela falou das questões desde a primeira, para me apresentar, colocar logo aqui todas as questões desde a primeira. Nós somos a Ana César, nós somos as gêmeas, né? A doceria das gêmeas. Então, desde o primeiro, né? Foi importante para vocês, participaram dessa divulgada? Não, a gente sabe, dou a dar uma divulgada, né? Divulgada, né? Acho que não só para a gente, né? Para todos, para todos. As novas também, elas vão ver, né? Se decorrer do passar, quando acontecer a feira de divulgação, vocês vão ver o futuro que vai, né? Então, essa feira foi importante para as mães de Bapaense, né? Sim, demais. Essa feira do Colégio Bapaense é um trabalho inédito no Estado, né? Sim, essa feira, ela é a única dentro do Estado do Maranhão deste formato. Eu não sei se no Brasil, porque eu tenho pesquisado muito, eu não encontro, né? Nenhuma feira. Existem feiras de mães empreendedoras. Agora, uma feira realizada por uma escola para apoiar as mães daquela escola, então, nesse formato, só existe esta... No Colégio Bapaense. Como é que aconteceu? Qual foi a ideia, assim? Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu no portão da escola, a gente conversando, vendo as mães correndo, né? No corre-corre para entregar o encomenda, deixando o menino na escola. Então, teve um ano que, em uma semana, um no centro teve uma semana e veio a ideia, disse, eu acho que eu vou fazer uma feira da mãe empreendedora. E aí, a ideia foi, tipo, uma segunda-feira, no sábado, na sexta-feira, que nesse primeiro ano foram três dias, a gente estava com a feira montada, porque ela foi abraçada logo por muitas mães, que eram mães na época da escola. Eles disseram aqui que o grande alegado foi a divulgação. A ideia era essa mesmo? Exatamente. Primeiro, para divulgar o empreendedorismo na pele, né? Segundo, para se elas servirem de inspiração e para que essa feira seja uma vitrine do que elas trabalham. Porque existem muitos casos, por exemplo, como a Daniela, que é uma arquiteta. Então, no dia que você vai precisar de alguma coisa, você lembra que olhou ela na feira. Quem vende doces, você lembra depois que viu aquela pessoa, vai fazer uma festa, ah, eu vi os bobos de fulano, eu achei que os bobos dela eram muito bonitos. Então, você lembra do que você viu na feira. Então, lá é mais uma vitrine, né? De negócios. Você lembra quantas coisas você vem participando da primeira? Da primeira foi 18 e era essa aqui também. 18? 18, é o nosso número. Todas eram por 18 mães. 18 mães. 18 mães. Inclusive, aqui a gente viu as que estão desde o começo, mas eu tenho outras que entraram a partir da segunda, como é o caso da Bárbara. Vamos apresentar. Olá, me chamo Bárbara, eu trabalho com confeitaria, bolo, doces, salgados, jantares, papelaria personalizada. E estarei na feira, aguardando todos vocês com muita delícia. Para participar, tem que ter filho aqui no colégio. Tem que ter um filho estudando na escola. Outras mães que já passaram por aqui, não estudam mais, aí elas vão saindo da feira, mas deixam a sua marca. A prioridade é para quem tem filho. A prioridade é para quem tem filho na escola. Boa noite, eu me chamo Elita, sou da Miwau Decorações. A minha loja fica ali na rua Hermes da Fonseca, próxima à papelaria patoense. Iniciei nesse ramo por oportunidade de vir embora, para voltar para São João dos Patos. E é um ramo que eu gosto muito, sempre gostei, que foi a decoração. E o ramo da minha loja é voltado para o pé de monte. Eu faço locação de peças decorativas, desde o campo do mobiliário até a peça de cerâmica. O cliente pega tudo na minha loja e devolve na minha loja. A praticidade de tudo desmontado, levar para casa, fazer a festa e trazer de volta. E devolver, não ficar com tudo. E o que tu espera da feira? Eu espero esse retorno do marketing, esse visualmente, as pessoas virem até mim, me conhecer, conhecer o meu trabalho e o que a minha loja oferece. Divulgar o teu... Divulgar o meu trabalho, divulgar a minha loja. Boa noite a todos, eu me chamo Socorro. É a minha segunda participação na feira, a qual eu gosto demais. Quero até parabenizar a Mariana pela iniciativa, né? Onde nós podemos mostrar o nosso trabalho nesse evento. E convido a todos a participarem e a conhecerem o nosso belíssimo trabalho. Visite a nossa feira e não esqueça de visitar o meu ateliê, o meu estande, retalhos e botões, cheios de novidades para vocês. Boa noite, eu me chamo Carlene, que eu trabalho com a loja de roupas e variedades também. Antes eu comecei com uma sacoleira, aí passei uma temporada sem vender. Aí hoje eu montei a loja na minha casa mesmo. O nome da loja é Império FC Multimarcas, que fica na rua Joaquim Távora, número 815, ali perto do comércio do Assis. Aí eu quero que todo mundo vá participar, o meu é um pouquinho diferente das outras, que é mais comum, que é do mundo, do rumo da moda, mas lá na loja tem de tudo. Tem perfume, tem roupa de masculina, feminina, de criança e cada vez mais eu estou colocando mais coisas lá. Boa noite, eu sou Angelina, eu sou fisioterapeuta e trabalho na área de fisioterapia pélvica e obstetrícia. Esse é o meu segundo ano de feira do Colégio Fatoense e é um prazer apresentar a fisioterapia pélvica aqui na cidade de São João dos Patos, que ainda é muito pouco conhecida. Como é que vai ser lá o teu imprimirato? Vai montar lá o... Isso, eu vou falar um pouquinho, vou montar o estande, vou deixar lá. E aí as pessoas que forem até o meu estande, eu vou falar um pouquinho de fisioterapia, difundir um pouco. Ela já participou da feira Oro Amazada, ela participou da virtual, porque a nossa quinta-feira foi virtual. Na pandemia vocês fizeram virtual, né? A gente fez virtual, e foi muito bom. Como é que foi a experiência, Maria? Foi melhor do que a gente imaginava, mas foi muito interessante, a participação foi muito boa. Eu até comentei com vocês a quantidade de visualização, qual foi, eu esqueci agora. Duas mil vídeos que nós tivemos enquanto estava acontecendo, então a gente... O Colégio Fatoense tem essa preocupação da participação da família, né, Maria? Sim, sim. Inclusive a gente tem vários eventos que envolvem a família. Eu tenho duas mães que não estão participando agora, que é a doutora Tereza Dias, né, da clínica Santa Maria Odonto, que também vai estar presente, mas ela tinha uma aula nesse horário, eu vou estar aqui para... Mas ela vai participar, né? Mas ela vai participar da feira. E temos a Isnara, que ela é proprietária do Pit Store, que também vai participar, mas eu achei que um ruim, eu não deixou. Ela veio hoje, então ela preferiu hoje descansar para sábado, ela está na nossa feira. Então, teve uma mãe que não pôde, por motivo maior também, teve que sair hoje, então a gente foi palestra de espera. Aí nós temos essa mamãe, que a partir de hoje também vai estar na nossa feira e vai se apresentar. A primeira de muitas. Boa noite, meu nome é Vanessa. A gente vem com dois empreendimentos. Empreendimento em família, que é a Massa Pizzaria, que a gente trabalha com hambúrguer, esfirra e pizza. E a gente vem também com a Uçuga, que a gente começou a ter mais ou menos uns seis meses, que a gente trabalha no ramo de confeitaria. Então, vem muitas confeiteiras aí. As mamães que gostam de festa, a feira esse ano vai ser um sucesso. Então, a gente vem com esses dois empreendimentos, tanto o salgado como o doce. E a gente espera vocês, porque o lugar, a mulher, é onde ela quiser. Eu queria chamar aqui a mamãe, que é presidente da fundação. É imortal agora, mamãe. Que agora é imortal. Imortal. Vem cá. E também é treinadora. A minha mensagem, e eu fiz questão de estar aqui hoje, porque o Colégio Patões pertence à fundação, ao sexto, e eu sou a presidente, e fico muito feliz da Mariana ter tido essa iniciativa, que é a única do Maranhão. E espero que vocês todas tenham um sucesso muito grande, como vem acontecendo em todas as outras feiras. E eu acho que essa ainda vai despertar muito mais, porque o nosso povo estava assim, isolado, sem sair. Então, é uma oportunidade de congraçamento, é uma oportunidade de conversa, de comer, de trocar ideia. E não tem uma coisa melhor do que trocar ideia, fazer compras, comendo, e tudo. Então, eu acho que vai ser um sucesso. Vocês têm todo o meu apoio, espero que dê tudo certo, como vencente deu, e eu confio muito em todas. A senhora é uma mulher empreendedora, né? Sou empreendedora. Também. E eu gostaria que o que a senhora procurasse dizer aí para... Eu fui empreendedora da Maranhão, porque fiquei viúva. Tinha que ser, né? Aí tive que assumir, né? O negócio foi... O que a senhora tem a dizer para essas mulheres aí? Tem algumas que já fazem sucesso, estão começando. A ação, o que eu tenho que dizer é que vocês têm a coisa mais importante para ser empreendedor, que é a coragem e a persistência. E não esqueçam o investimento, porque vocês não vão pensando em ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Sempre inovar. Inovar e crescer.